Olá, olá! Hoje eu estou trazendo para vocês um pouquinho de Salvador, a primeira capital brasileira. Ela foi fundada em 1549 com a chegada dos portugueses. Um local muito lindo, como vocês podem ver, cheio de cores, de música, com muita história. É uma história bem importante para nós brasileiros. E aqui estou mostrando o bairro Pelourinho, com a arquitetura bem portuguesa, um bairro bem colorido, cheio de beleza, de artesanato, com as ruas com pedras portuguesas também. Muitas igrejas católicas nós podemos visitar lá. Algumas ainda com muito ouro, como vocês vão ver também, bem na tradição da moda portuguesa. E este bairro, ele passou a ser um centro de cultura pública, onde o Estado baiano apoia a cultivação de símbolos populares e étnicos. Exatamente, o centro histórico, que antes não era uma zona muito valorizada, hoje passa a ser um grande palco que atrai muitos artistas de todos os gêneros, do cinema, da música, e é um importante centro cultural de Salvador. O centro histórico da cidade oferece várias opções de comércio, além das atrações turísticas, porque você pode encontrar também bares, restaurantes, lojas, museus, teatros e igrejas de muito valor histórico. Música Aqui na praia de Porto da Barra, nós podemos encontrar o marco da cidade, é o marco da fundação. Então, isso que tem como forma a cruz de Cristo e o símbolo da coroa portuguesa. E que delícia que é poder ver essas pessoas aqui se divertindo, jogando vôlei na praia, mesmo num dia mais nublado. Música Eu aproveitei para passear também. E este pôr do sol, gente, que coisa maravilhosa, simplesmente lindo, bem ali na praia do farol. E você pode alugar uma bicicleta e sair passeando, assim como eu fiz também. Você pode ir por toda a orla de bicicleta para poder passear. Música E finalmente, nós podemos também visitar o farol da Barra, ou farol de Santo Antônio. É, esse primeiro sistema de sinalização náutica em operação nas Américas. É, ele foi instalado no ano de 1698. Imagina, tudo para proteger aqui a nossa linda Bahia, né? Porque era um porto, o Porto de Salvador, muito movimentado no século XVII. Então, realmente, precisava ali de um farol para fazer esta sinalização. E dentro deste farol, nós temos o Museu Náutico. É muito lindo, muito rico, com um vasto acervo mesmo. E dizem que ali tem 300 anos, né? E realmente, 300 anos de história, de muita história, onde a gente pode ver esse lindo acervo histórico que tem objetos de diversas épocas dentro do museu. Música Bem, gente, esse foi só um pouquinho de Salvador do que eu pude gravar para vocês. Mas eu espero que vocês possam vir visitar também, conhecer e desfrutar dessa linda cidade com uma riqueza cultural sem igual. Um beijo grande para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Você sabe quais são as frases mais usadas para se comunicar aqui no Brasil? Pois é, existem algumas estruturas que se repetem. E é sobre isso que eu vou falar sobre em uma aula gratuita para vocês, que vai acontecer nesta data aqui. Música Música